A Prefeitura de Araras, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Rurais, juntamente com a empresa terceirizada Forti, iniciou, no último sábado, dia 8 de dezembro, um mutirão de limpeza em vários bairros da cidade. As equipes percorreram, neste primeiro momento, as principais ruas e avenidas das regiões leste, nordeste e sudeste, que, por um levantamento prévio, necessitavam mais do serviço. De acordo com informações da pasta, foram realizados serviços de roçada, capinação e retirada de entulho. Lembrando que a colocação está suspensa desde 1º de dezembro, de acordo com o decreto. O mutirão seguirá um cronograma estabelecido que terá continuidade nas próximas semanas em outros bairros da cidade.